E a campanha de vacinação contra a raiva terminou neste sábado em Guaxupé. A meta para este ano era de 90% dos animais. Quase 9 mil animais foram vacinados contra a raiva em Guaxupé. A campanha de vacinação aconteceu do dia 10 de julho até o último sábado, dia 3 de agosto. A campanha foi dividida em duas etapas, zona rural e zona urbana. Foram vacinados 7.409 cães, totalizando 105%, e 1.532 gatos, o que representa 97%. Segundo a Divisão de Vigilância em Saúde, houve um aumento de 5,5% com relação à campanha de vacinação do ano passado. Isso significa que aumentou a quantidade de cães e gatos no município, principalmente na zona rural.